E se eu contar numa novela, o que é nosso é luz E se cortar é luz, a gente vai juntar a luz de velas Você me traz sorte, é meu talismã Sonho com você, quero ter você todas as manhãs Você me traz sorte, é meu talismã Sonho com você, quero ter você todas as manhãs